Fala galera, aqui é o Pop, estamos com mais um vídeo de Last Day, vamos aqui atrás de mais uma invasão, vamos ver que tem coisa de boa aqui nessa base ou não, então se é novo, se inscreva, se gosta de invasão, já vai deixando aquele like, estamos aqui na base Oxuin, não sei se é assim que fala não, Oxuin, eu acho que eles, quando eles desenvolvem o nome dessas bases, digita qualquer coisa sem sentido e coloca aqui, né? E vamos ver se essa invasão vai ser boa ou não, a gente está aí numa maré de boas invasões e vamos ver se vai continuar isso, tá? Estou aqui galera, nossa kit de hoje, estou aqui com a invasão, com a mini Uzi modificada com silenciador, topzera demais, né? Vamos ver que carro aqui não tem nada, já vi que tem espinho, uma basezinha aqui que parece ser pequena, maravilha, espinho aqui vai ajudar, esse espinho aqui ajuda a gente demais, porque a base é pequena, não tem que circular muito, Isso aqui já vai matar os zumbis de boa e maravilhosamente, hein? Eu vou começar entrando aqui, ó, do lado dessa parede level 3 aqui mesmo, né? Vamos aqui, vamos ver se vai abrir a base toda, se vai abrir só uns quadradinhos Hum, eu tenho a impressão que eu já invadi essa base, viu? Eu tô com uma ligeira impressão que eu já invadi, se for que eu invadi, nesses cômodos aqui, ó, não vai ter loot nenhum Eu tenho quase certeza disso, hein? E ó, aqui não tem nada, e aqui, ó, acho que também não vai ter nada, acho que é só aqueles loot ali, hein? Eu não sei se eu tô lembrando direito, hein? Mas deve ser, hein? Deve ser Então vamos começar abrindo aqui pelo canto aqui, ó Vamos aqui, ó, deixa eu ver se vai vir zumbi, ó, o zumbi já tá aqui, ó, o zumbi já tá aqui, já vamos dar uma circulada aqui, ó E já vou começar a matar ele, hein? Eu vim com a mini-use, mas o Bell nem uso ela, hein? O Bell nem vou gastar ela aqui, ó, deixa eu cheirar minha energia aqui, ó Ele precisa morrer aí, meu filho, morre, morre, morre Cadê os gordão? O gordão tá aqui, cortando caminho já? Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Vamos dar mais uma circulada aqui que ele vai morrer, ó, 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 ó Ó, se ele não morrer, acho que nessa última circulada aqui já vai morrer Ó, o outro ele cortou caminho, mas morreu do outro lado, hein? Vamos ver aqui, ó, daqui a pouco o vermelhinho dele apaga, ó, 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 tá quase, tá quase Tá quase, impossível que vai sobreviver essa virada aqui, ó Morreu, morreu lá na pontinha, velho Eu abri o loot aqui, mas nem vi direito o que tinha Ó, gasolina é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom Por enquanto é isso daí, hein, rapaz Então vamos abrir esse outro loot aqui, né? Com certeza aí dá pra gente abrir todos os loot de boa Vou levar um bilhetezinho, né? Bilhetezinho, né? E aqui nada por enquanto, hein? Nada por enquanto Vamos abrir esse outro aqui, vamos abrir esse outro Vamos ver o que tem aqui Ó, sete carvalho dá uma bauxita? Eu não vou levar uma bauxita, rapaz Então a gente leva esse couro aqui, né? E por enquanto é isso daí, qualquer coisa a gente pega aqui esse ferro ali Se não vir nada de melhor, hein? Vamos abrir esse daqui Aqui já deve vir zumbi, aí Então vamos dar mais, vamos circular, vamos circular Vamos circular, vamos circular aqui, hein? Arrenca vindo atrás de mim Arrenca que vai morrer Na outra ordem ali eu não preciso de dar nenhuma porrada Ó, aqui ó, os gordão corta caminho Esse tal corta caminho aí não vale não, hein? Assim não vale Tem que passar por aqui pra vocês tomarem porrada Tá doido Ó, tem que esperar aqui, ó Senão ele dá a volta pro outro lado Aí me pega do outro lado, igual aqui, ó Dá a volta Isso não pode, velho Vocês estão de zoaceira comigo, hein? Aqui ó, eu já vou matar esse aqui, ó Que sobra, ó Vai sobrar só um pouquinho, ó Morreu O outro também já tava quase morrendo Ó, ele deu uma bugada, ele deu uma andada assim Esse Carlos te matou ele antes de chegar ali, hein? Ó, ó, ó Uma, uma Minha trancazinha aqui Bem gasta quase no final Mas tá de boa E vamos abrir o último loot aqui, ó Ó, você vê, hein? Eu vou levar esse set de frango com certeza Essas comidas aqui também de boa Já vamos colocar lá na moto E a gente volta pra pegar mais umas paradinhas ali pra nós, hein? A gente volta ali Pelo menos gasta aí ser quatro, né? Gasolina, vem pra cá Vem você Vem você Vem você Vem você Vem você Vem você Aqui, ó Tá? Beleza, beleza Vamos aqui, ó Vamos continuar lá pegando os negocinhos Vamos pegar mais negocinhos Deixa eu quebrar aqui, ó Porque eu acho que não vai vir ordem se eu quebrar esse daqui não, hein? Eu acho que se eu quebrar o outro vai vir ordem Eu não quero ir em ferro mesmo Para de bater na parede, velho Ó, isso aqui pode ficar Pode me dar comida Me dar comida Me dar comida Isso aqui eu vou beber Isso aqui eu vou comer Né? É... Então substituir aqui Tá, beleza? Aqui não tem nada Aqui a gente vai levar esses ferros aqui, ó Levar esse ferro Ahn... Essa placa aqui pode vir comigo Pro lado de cá Ahn... Me dar você Você Né? Tá de beleza E aqui... Acho que eu não quero mais nada Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso trocar aqui Que não seja muito bom Os bilhetinhos estão poucos aqui, ó Mas eu vou levar eles assim mesmo, tá? Vou levar eles assim mesmo Então é isso É isso Não tem mais nada aí pra levar É isso aí mesmo Vamos dar mais uma comida aqui É bom que não vem big one E não vem nada, hein? É, não foi a invasãozinha Daquela excelente Daquela top Daquela sensacional Consegui umas coisinhas aí Razoavelmente Né? Nada de muito top Saúde de Nário Beleza? Vamos lá nos Riders Encher o saco deles lá E ver que missões Que eles vão dar pra gente Ficar cumprindo aqui Galera, chamei eles aqui E o que que vem pra nós aqui, ó Fazer uma roupa militar Super de boa Temos que ir lá no bunker Destruir as cinco torretas, né? Tranquilão aí Temos que ir no posto de gasolina E pegar cinco motores Temos que criar três filhotes Que que vai ser super tranquilo E temos que ir na fazenda Matar cinco gigantes, tá? Esses filhotes aqui, ó Isso aqui é isso aqui, ó Já vou até criar agora, ó Vou aqui, ó Como eu deixo sempre os filhotinhos aqui, ó Já pronto pra nascer, ó Já vou aqui um filhote Já vou outro filhote aqui E já vou mais um filhotezinho aqui, ó Deixa eu ver se algum desses Que eu fiz ali Dá pra pôr pra cruzar Level dois Deixa eu ver aqui, ó É, eu vou cruzar esses dois aqui mesmo Pode cruzar aqui, ó Cruzei, beleza, né? Beleza E a roupa militar aqui, ó Já peguei um bocadito aqui, ó Pra gente fazer aqui, ó Já vai tá finalizado aqui Então nessa brincadeira aqui, ó Já foi as duas missões ali, ó Duas missões a menos Então a gente vai lá no posto Pegar esses cinco motores, né? Porque esses cinco motores aqui A gente vai ter que limpar o posto Todinho, tá? Mas aí é tranquilo A gente vai invadir aqui O quarto andar do bunker Também tranquilo E a gente vai ter que ir lá na fazenda Matar os cinco gigantes também Que é tranquilo Então, galera Eu tô aqui na fazenda E já tô com um tanto de arma aqui Pra gente matar esses cinco selvagens aqui, ó Já no modo mais extremo No modo mais rápido aqui, ó Pra gente mostrar pra vocês Quando a gente quer fazer as missões rápidas Que a gente consegue, ó Então vamos aqui, ó Aqui já vai ser o primeiro O primeiro já era, né? Já vamos correr atrás dos outros aqui, ó Eu sei que aqui no meio vai ter mais um aqui, ó Já peguei e mata ele também, ó Aqui vai ser o segundo Opa Já matei o segundo aqui Beleza Vamos aqui, ó Aqui vai ter outro Aqui, ó Tem outro Beleza Matamos três Aqui a caixa azul bacana Aqui a gente já vai matar quatro Aqui, ó Mais uns aqui Beleza Falta só mais um, hein Só mais um Beleza E vamos aqui, ó Falta só mais um Tem mais um aqui? Geralmente tem, hein Opa Não sei só, mas vem foi três aqui, ué Não veio um, veio três Acertada Veio os gigantes da fazenda aqui primeiro agora Matar, vamos matar, vamos matar E aqui a gente já matou os cinco gigantes, tá? Vamos dar só mais uns tiros aqui, ó Depois eu passo aqui abrindo os loot tudo Opa, já apareceu Vai aparecer uns camaradas aqui, ó Vai aparecer uns camaradas aqui Vai morrer todo mundo Vamos aqui, vamos ver se a gente consegue matar todo mundo rapidão aqui E o escultorimível, hein O cara não me viu Aqui, ó Opa, acabou minha arma Enchei energia ali de forma errada Matelei Beleza Matou também E aqui, ó Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Daqui eu já posso ir embora E eu já teria cumprido as missões, tá? Adorar e de lá, hein Mas a gente vai continuar passando aqui, ó A gente pegar o lootzinho, beleza Depois eu recolho Tira aí Mata esse daí Mata o gigante aí Mata esse daí também Beleza, beleza Vamos ver o que tem aqui nesse lootzinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido e ligeiro Já pega aqui Já vou pôr naquele loot lá Você também pode vasculhar aí Vasculhar, vasculhar Beleza E já vamos deixar aqui, ó Depois eu passo pegando O que é esse aqui? É o boss? É o boss, hein É o boss, hein O boss aqui vai no facão, hein Aí não era pra eu cuspir em mim, não, velho Não era pra você cuspir em mim, não Não era pra cuspir no balta, não E o mais louco ali, galera Que a coleira da Scarlet Às vezes muda Ó pra você ver A coleira dela tá cinza Em vez de tá vermelha Mas é a mesma cachorra, tá? Eu não mudei a cachorra Eu não sei o que acontece Que de vez em quando acontece isso daí A coleira dela muda de cor Cospei Cospei, senão você vai rasgar minha roupa toda Beleza Morrer Mas matamos, matamos, matamos Dropou uns itens ali Bem do ruim Vamos continuar aqui, ó Pra não levar muita porrada Que minha roupa tá rasgando, hein Beleza, beleza, beleza Vamos aqui pro lado de cima aqui, ó Vamos ver se vai ter uma renca aqui Deixa eu trocar essa arma aqui, ó Pra me dar essa daqui Ó, ó, ó Que safado Que safado Que safado E vai ter outra aqui, ó Ó Aí não Aí não, hein Aí não, hein Já vou pegar a arma deles aqui, ó Deixa eu ver se dá pra me pegar Uma roupa aqui, ó Porque a minha já tá prestes a acabar Né? Porque eu levei os cuspe lá daqui Camarada lá Que tirou com as minhas roupas todas Ih, caraca Não veio bota boa, não, hein Fica assim Fica assim Fica assim de boa Né? Já vamos pegar mais esse outro loot aqui Vamos ver o que vai vir Já abre Já abre esse trem aí, hein Bacana, bacana Muitos itenzinhos ali normal Esse aqui também já vai morrer Já era, já era, já era Agora aqui vai ter mais uma renca, hein Vai ter mais uma renca aqui, ó Deixa eu atacar a habilidade aqui, ó Vai chegar perto do balta, não Vai chegar perto do balta, não Vai morrer, vai morrer Nossa senhora Quase que eu morro ali Se o outro ele me desse uma porrada também Já era balta, hein Então vamos, vamos, vamos Vamos vasculhar esse daqui Beleza Deixa eu, deixa eu pegar Ó, isso aqui eu sei que eu não vou levar, tá Isso aqui eu já vou comer Aí você vem, vem você, tá Eu vou guardar esses itens aqui E abrir aquele outro loot Esse loot aqui de baixo Que faltou pra mim abrir ele Vamos ver o que vai vir de bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza E vamos pegar a caixa azul, galera E colocar lá na frente Então, galera, estamos chegando aqui Já vamos tacar aqui, ó Taca aí, taca aí, taca aí Deixa eu ver se esse trem vai abrir Abra ou não abre Vai abrir ou não vai abrir? Cadê? Já deve vir uns zumbizinhos aqui embaixo Aqui Ó, já tá vindo uns aqui Deixa eu até gastar essa Essa metranca aqui, ó E eu tô tomando uma porrada ali, ó Pra gastar isso daqui E põe você aqui, ó Assim, beleza? Vou gastar essa Mas acabou que não abriu Não vai abrir? Não vai abrir, rapaz Então, vamos ver aqui, ó Olha os itenzinhos aí Que veio bacana, hein Então, já vamos juntar tudo E levar lá pra base Ó, galera Chegamos aqui na nossa basezinha aqui, ó E já Vamos ver aqui, ó Já cumpriu missão? Já cumpriu, aí Três missões E acabamos de fazer a invasão E já tem três missões prontas, né Agora que é só invadir o posto de gasolina E pegar os motores aí Que a gente vai ter que Dar uma invadida Entrar lá nos carros lá pra mim Pegar os motores E passar o quarto andar E tá aí o invasão Com as missões extremamente rápidas Aí de ser concluídas E daqui a pouquinho Se eu quiser Eu já posso fazer outra invasão Então, se gostou Dê seu like Eu sou o Balto E te vejo no próximo vídeo